Música Ora, muito boa noite, sou Salgadinho. Como é que isto está? Está doce ou está salgado? Está salgado, está mais salgado que doce. Pois é, o dia já andou ali, já andou melhor? Já, já teve melhor, agora está mais fraco, mas ainda vai melhorar, certamente. E como é que está a ser esta experiência num torneio assim deste? Fantástico, isto é fantástico, depois de fazer um apuramento por apenas 22 euros, tudo o que vier agora é para a Grécia, há que divertir e aproveitar a semana e vamos fazer o melhor que conseguimos. Vamos fazer como na Figueira. Vamos tentar. É isso? É isso. Ok, Luís, nós vamos estar aqui, onde é que podemos seguir tudo? Live report, poggerbt.com. Ok. Ok, Luís, nós vamos estar aqui.